É na cozinha da Casa de Formação em Pato Branco que os voluntários se dedicam à preparação do bolo de Santo Antônio. Massa de pão de ló, um recheio caprichado e cobertura de glacê com confeitos. Mas o que torna esse bolo especial são essas medalhinhas com a imagem de Santo Antônio. Uma das tradições é o santo casamenteiro. Então todo mundo diz a lenda que se achar a medalha, casa. E já houve vários que acharam medalha e casaram. E estão aí firmes e dizem, não, não, eu vou ajudar. Tem uns que já vieram ajudar na confecção de bolos que já tinham achado o bolo ou a medalha. Então, mas eu sempre falo, o Santo Antônio não é só casamenteiro. Ele protege, é aquele protetor das causas perdidas, alguma coisa que se perde, se recorre a Santo Antônio. Se você quer comprar uma fatia, um pedaço do bolo de Santo Antônio para ajudar a missão SOS Vida e quem sabe para encontrar a medalha e um futuro casamento, a comercialização vai acontecer na escadaria da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo na manhã de quinta-feira, dia 13, a partir das sete e meia. Este ano serão preparados dois mil pedaços de bolo. A produção aumentou porque no ano passado a procura foi tanta que faltou bolo. Todo ano foi um sucesso. Começamos pequenininho, com pouco bolo, faltando, fomos aumentando e continua faltando. E se você não se despertar para ir comprar o pedaço de bolo, você fica sem. No ano passado, nós fizemos mil pedaços. Antes do início da missa de Santo Antônio, que é às 15 horas, nós já havíamos vendido todos os pedaços de bolo. Todo lucro obtido com as vendas é revertido para a manutenção da Casa Missão SOS Vida de Pato Branco.